Toca no Facebook Vamos embora pessoal Vai faltar quatro Moedas, para conseguir abrir a magna Onde ele vai abrir a magna? Vamos fazer daqui. Vamos fazer aqui. Tem bastante coisa ali. Não vai dar. Para cá, para cá, para cá. Vamos fazer daqui. Vamos fazer daqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai. Sai. Sai daqui. São três. São quatro. Não, tem mais. Mate de longe. Ele vai morrer Em braço Em braço Em braço Em braço Saquito 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 Aqui Mais destruído Mais destruído Na escola Dei Em braço Quero Que Coimbra vou arriscar mas não vou esconder agora é pra baixo, é pra cima, é pra baixo oque, 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 oque... eu fico que o que vai ficar, oque, tudo, prontinho que iria pra baixo já tinha o que iria, ou eu acolhava eu te ensinava que nem você Só depois de ver a lanterna que não vira pegando ninguém. Eu estou atindo e não senti nada. Que raiva que eu tenho. Que raiva que eu tenho. Vem pula viado pula. Vem pula viado pula. Eu não sei o que é que eu sou... Caralho. Eu não sei o que é que eu sou o caralho. morre essa porra se pode eu tirar nos dois? Caralho travei na hora parece que tomei nossa acertou diabo nem vi que me acertou um dos mais poderáveis caralho caralho ai que parede está preso a paredes está preso a paredes fora não sei em particular eu estava aparecendo um bicho ai meu deus quem me mandou levantar? burro se eu for não eu vou levantar é o que eu vou levantar? não vou levantar não vou levantar não vou levantar eu vou arriscar nesses bichos nossa eu preciso queira amazada ai não vou levantar Não tem mapa? Não tem mapa, não tem mapa Não tem mapa, não tem mapa Matar esse caralho, senão eu não pude Tô aqui, vindo Tá ligado Ela não foi Pra frente não foi Não tem uma pé aqui Um tiro de magno Um tiro de magno Um tiro de magno Um tiro de magno Sai fora de mim Sai fora de mim Sai fora de mim Sai fora de mim Não me importe! Não vou te matar não! Não vou te matar não! Nossa, foi pronta, ainda bem! Prontinha! Parabéns! Caralho! Nem vi o bairro despedindo! Esteroides! Estalece muito, muito, aumenta a vida máxima! Vou pegar a vida verde! Aaaaah! A vida aumentou! Não estou com moeda de defesa! O que é moeda de defesa? Acho que estou apanhando tanto! Vou ver que eu não peguei! Tem um safe house! Tem um safe house para mim? Infection! 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 Não! Não! Não quer ver! Que lindo! Que lindo! Que lindo! É a bunda da menina. O corpo... Código... Os códigos e mais códigos ali. Potencial... Shhh... Vou pegar aqui. Vai dar um save antes da luta. Vamos subir para baixo. Ah, tem um save aqui. Ah... Ah... Necrotoxina. Eu não sei como é que eu vou usar aquele bagulho ali. O bicho de mago pode vazar. Tá aqui o modo de defesa que tem mais defesa. Queimador. Vou deixar essa porra aí. Não sei se você pega o nosso caramba. Como é que eu vou ativar essa porra? Tá bom. Vou levar, né? Não sei se você tem mais. Só que eu tenho um a mais. Vamo lá. É o finalzinho agora, eu acho. A Lia já morreu. Morreu todo mundo, né? Vou pegar uma coisa aqui. Essa aqui. Não vai até ali. Guardei bastante vida. Falei. Não vai até. Essa menina deve ser o demônio que tu tá vendo, gente. É um chato que o Jack. Estou ouvindo ela. Primeiro projete. Como é que eu vou equipar essa porra aqui? Não sei como. Não sei como. Falei aqui. Nada, né? 2, 3, 4... 3, 5, 6... Tô pra salvar muito tempo, né? Foda-se. Foda-se. Ah, não tem nem nada. Mortar. Foda. Foda-se. O que foram, de repente, não perdi? Não poderia haver terminais. Olha só que isso. Eu não tenho nenhum medo. Eu não tenho medo. O que é que eu tenho medo? Porra! 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 O que eu vou falar? Porra! 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 Porra!